Graças nós te damos, Senhor, por mais uma terça-feira de livramento. Hoje nós declaramos em nome de Jesus que nós vencemos o mundo. Nós vencemos o mundo e a sua massa de pensamentos, conceitos, princípios e filosofias. A vitória que vence o mundo, Senhor, é a nossa fé que está em Ti. Meu Deus, que a Tua Palavra se manifeste na vida de cada pessoa que está orando comigo. Que a Tua Palavra não se afaste da nossa boca e do nosso coração. Que o Espírito Santo ilumine nossos passos esse dia. Que o Senhor nos dê livramento. Também declaramos em nome de Jesus que o pecado está vencido. Nós sabemos que o velho homem foi crucificado com Cristo. Para que o corpo do pecado seja desfeito. E nós não servimos mais ao velho homem. Ele não tem domínio sobre nós. Por isso declaramos em nome de Jesus que somos vencedores. E que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.